Eu sou um jovem como eu, Deus me usa pra pregar teu evangelho, mas quando Deus abre a porta, talvez Jonas tenha sido, como muitos, fugido da presença de Deus. Deus fala prega, ele não quer pregar. Deus fala canta, ele não quer cantar. Deus fala profetiza, ele não quer profetizar. Eita! Glórias! Jonas, ele tinha a missão de levar pra leva de Deus, e Deus abre a porta pra gente e diz, ele te chama, eu te escolhi, eu vou te mandar, ajuda a dizer, não, não, eu não quero não, eu não quero compromisso agora não. Quantos nós estão fazendo isso? Jonas tinha o compromisso com o reino, mas ele abandonou o reino, saboteia, porque não queria cantar, comprar um nicho agora, talvez, e aí tem nessa noite pessoas que estão fazendo isso.